Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Valkyria Merenciano, pra quem não me conhece, Oval Life 50. Oval Life 50, vou falar um pouquinho da origem do Oval Life 50. Minha mãe quando colocou meu nome, ela descobriu que quando ela me chamava Valkyria, eu já tinha o nome, né? Então acabou ficando Oval, Oval e acabou ficando Oval. Oval Life 50, porque como é bom você acordar, tipo, né? Você viver, você tá imacente, você tá em uma sua bruta, dia a dia, né? Como é bacana. E 50 é que na verdade todas as nossas dicas, elas vão se sempre direcionar pra melhor idade possível. Assim que você vai fazer. Gente, vocês não tem noção, é uma idade que vocês descobrem, é uma idade que vocês não descobrem, é uma idade que vocês não gostam, é uma idade que vocês não gostam, é uma idade que vocês querem, tá bom? Então o Oval Life 50 vai tá chupando tudo isso aí pra você. E te explorar aí com uns minutinhos, todo dia, pra existir alguma coisa que eu vou tá comendo, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco do suco verde, tá? Que é um suco à base de couve. Nós vamos tá falando, assim, desse suco maravilhoso, que vai ser feito à base de abacaxi, couve e pepino, tá? São duas folhas de couve, duas rodelas de abacaxi e meio pepino. Eu utilizo pepino com a casca, eu não tiro a casca, eu utilizo tudo, a couve também, os salinos, eu utilizo tudo. Você pode tá colocando o etelã a gosto, se você gosta mais apimentado, esse é o etelã, se você gosta mesmo, você põe um pouquinho menos. Eu não gosto como amizade, açúcar refinado. Geralmente, quando eu adoro suco, eu uso liberado. Mas fica aí, com o seu critério. Tem gente que gosta interessante, pode tá utilizando também, tá? É um suco, ele vai ajudar você a eliminar aquelas calorias, com 60 pé na jaca, no final de semana, tá bom? Ele vai ajudar a fazer uma desentoncinação intestinal, porque ele é um suco à base de muito suco. E falando de vitamina, ele é uma fonte riquíssima de vitamina C e vitamina D. A vitamina C, ela vai tá ajudando a ter uma pesquisa de caísse livres, tá? A vitamina D, na verdade, é essencial na formação do seu vitamina, tá bom? Que é a formação que vai ser bem o estado do bom, não deixa você virar pra baixo, que ativa o seu vitamina D. E aí, eu acho que tá bacana a refrescar o seu time, tá bom? Você pode tá fazendo bastante jeito, porque agora o nosso programa vai ser crucial, então é bacana que você vai se ressentir aí, tá bom? Eu vou colocar pra bater, como aqui eu filme tudo, tá? Então, você vai escutar um pouco o barulho do descador, não peça pra tampar, porque ele é um suporte, não vai atacar. E eu não quero ser cantora, tá bom? Você vai gostar da minha voz se eu cantar, eu não vou cantar, não vou cantar, não. Na verdade, eu já tinha colocado, eu já tinha dado uma batida, então ele tá prontinho aí pra você tá servindo aí pra cozinha, pra você tá fazendo em casa pra você, gelatinho aí pra toda a família, vocês vão adorar, tá bom? Vamos tá falando um pouquinho hoje, eu não gosto de tá falando de patrocínio, porque patrocínio, na verdade, eu gosto de tá falando de parceria, a parceria que eu posso tá fazendo aí com você, tá bom? A gente não podia ficar de fora pra gente falar de um espaço muito bacana, que há um ano atrás me abraçou assim com muito carinho, que é o Espaço R, tá? Na verdade, ele é um espaço maravilhoso que fica ali na Giacomo Nazário, 770. Lá você vai encontrar um núcleo de profissionais totalmente capacitado pra atender você. É um lugar que a mulherada gosta de tá indo, é um lugar que vai te abraçar, e lá você vai encontrar diversas sequências de trabalho. Nós vamos poder tá falando hoje também da boutique da beleza. Pensa no lugar gostoso, gente, vocês não têm noção. A boutique da beleza deixa você do jeito que você quer. Se você acordou hoje com vontade de ser loira, corre lá. E com vontade de ser ruiva, corre lá também. Unhas personalizadas, tudo na boutique da beleza. Lá tem profissionais gabaritados pra tá te atendendo, tá bom? E fora que você vai passar uma tarde maravilhosa, tá bom? Nós vamos tá falando também do Zen Spa, o Zen Spa Estética. O Zen Spa Estética, na verdade, gente, pensa no lugar aconchegante. A Ana Paula, que tá na direção lá, que é uma fisioterapeuta, que já tem nove anos de profissão. Ela vai poder tá falando tudo, tintim por tintim do seu corpo. Vai tá ajudando você aí com as medidas, pra você entrar naquela calça jeans, naquele biquirinho agora pro verão que você quer, tá bom? Ela é uma profissional classe A, você pode ir lá que ela vai tá falando bastante do trabalho dela. Fora que ela tem pacotes incríveis e preços assim, que vale a pena você consultar, tá bom? A gente vai tá falando também do Desejo Fitness, que é uma loja muito legal, maravilhosa. Uma loja que trabalha com modas fitness. Gente, pensa numa moda hoje, que ela tá incluída na noite, durante o dia, no seu trabalho. Ela não é uma moda só pra esporte. Ela é uma moda maravilhosa. A loja dela é uma loja muito colorida. É uma loja que você vê a galera toda andando no parque, ali, muito bonito. Uma cor mais bonita que a outra. Passa lá, que a Lígia vai tá ajudando você a combinar todas as suas cores lá, tá bom? Uma loja bem bacana. A gente vai tá falando também da loja da Madame Biá. Ô, gente, pensa numa loja gostosa de estar. Pensa num lugar que sempre tem um cafezinho, um pedacinho de bolo. Um lugar que virou, sabe o quê, gente? A sala da sua casa virou aquele lugar que as pessoas gostam de bater um papo. Fora que lá você não consegue ir lá só pra comprar uma semi-joies. Você vai amar tudo lá, você vai adorar. Ela tem uma peça mais bonita que a outra e ela tá lá pra te atender, tá bom? Depois a gente vai falar das promoções. Vamos falar um pouquinho agora também do Espaço Nutril. Que é um espaço hoje que já tem três anos de funcionamento na cidade de Nayatuba. É um espaço maravilhoso, tá? Na verdade, eu deixei um legado muito bacana pra essa moçada que tá lá agora. Que é a Larissa, que é o Renan, que é o Vinícius. São pessoas que estão estudando. Você vai estar conversando com um nutricionista que tá lá estudando. Com uma farmacêutica que tá lá se graduando também pra poder estar atendendo você melhor. E eles servem shakes maravilhosos da nutrição da Herbalife, tá bom? Dá um bolinho lá que eles têm promoções incríveis também. Nós vamos estar falando bastante também da loja da Rose, tá bom? A Rose, na verdade, que é uma empreendedora, né? Ela é uma empresária de sucesso. Ela já tá no mercado desde 2003. É uma mulher que tá aí avante da nossa tendência de mercado nas roupas femininas, né? É uma pessoa bonita, é uma pessoa legal. Vale a pena você tá passando lá na Estilo Próprio. A Estilo Próprio, o nome já diz tudo. É Estilo Próprio de C, tá bom? É uma loja muito gostosa. Tem tudo pro seu dia a dia. Hoje ela tá com umas marcas diferenciadas, muito grande no mercado. Marcas com preço ótimos, que você vai gostar, tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Foi um vídeo feito com muito carinho pra você. Eu imensamente gostaria de agradecer cada um de você que tá aí do lado. Que parou um pouquinho pra tá assistindo as dicas que a gente tá dando. E eu gostaria de agradecer imensamente esse dia a Deus, né? Com certeza, sem ele, nada disso poderia ter acontecido, tá bom? Um abraço muito apertado em cada um de você que tá aí do outro lado. E muito obrigada por esse dia. Como eu faço tudo, eu vou desligar a câmera aí. Então, não sai daí não, tá bom? Fui!